E aí pessoal aqui é o Bonamica e nesse vídeo ia dar algumas dicas de lineart com uma caneta 1.0 Essa caneta que eu estou usando é da Fab Castelo ponta porosa e ela é bastante boa para quem está começando a fazer lineart Espero que essas dicas ajudem vocês Bom, primeiramente eu vou dar a primeira dica já explicando o que é lineart Para vocês que não sabem o que é lineart, lineart não é só dar o contorno no desenho Muita gente acha que é só contornar o desenho Lineart é você dar vida para o desenho com sua caneta Como já diz o nome, é lineart, a arte das linhas Então não é apenas fazer o contorno E essa primeira dica que eu vou dar é faça duas camadas com a caneta Ou seja, não faça apenas, pô vou fazer aqui o desenho e vou fazer uma só Vou passar só uma vez e acabou Não, vocês vão ver aí que eu estou fazendo o desenho Eu fiz duas camadas Eu fiz primeiro a camada que é como se fosse o contorno Que é uma camada bem simples Bem simples E a segunda eu fui detalhando Fui dar mais vida e ficou mais legal Isso é uma dica bastante importante para quem está começando A segunda dica já é faça lineart do lado oposto da sua mão que você desenha Aí o que que seria isso? Eu por exemplo, desenho com a mão direita Então eu vou começar a desenhar no papel do lado esquerdo Vocês vão ver aí que eu primeiro comecei com o lado esquerdo e fui passando para o direito Gradualmente Isso é uma dica porque essa caneta que eu estou usando Ou qualquer caneta em geral Elas demoram para secar Se você for fazer começando com o lado que você desenha Tanto faz o esquerdo ou o direito Você vai passar a mão E aí é mais fácil dela borrar Veja essa gravação que eu fiz Ela borra Vocês estão vendo? A caneta mesmo que ela fale que é secagem rápida Ela não consegue Não vai ser rápida a secagem, tão rápida assim Então essa dica é bastante importante para vocês não estragar em seu desenho E a última dica é não faça lineart com uma caneta 1.0 Ou seja, essa caneta que eu estou usando Eu fiz esse vídeo para quem também comprou uma caneta dessa Gossua E não é recomendado Eu faço com uma caneta mais fina Pegue uma 0.4, 0.3 Essas canetas que são mais finas Porque se vocês fazem um desenho com uma caneta muito grossa A chance de vocês errarem é bastante No meu desenho, por exemplo, vários desenhos que eu faço Eu erro bastante a lineart por causa disso E aí fica muito grosso E aí como fica muito grosso a linha Eu tenho que deixar o desenho tudo com mais grosso também Não que isso seja um problema Mas se for um desenho Que o taço tenha que ser muito fino Isso atrapalha bastante E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham também gostado das dicas que eu dei Se vocês não sabiam Escrevam-se no canal Eu vou tentar sempre trazer uns vídeos interessantes Eu sempre tento evoluir nos desenhos Deixe seu like se você gostar desse vídeo E sigam no Instagram Para vocês verem meus desenhos Os meus desenhos antigos e a minha evolução Valeu